Boa noite, Thomas, paciente Silva. Fez angiotomografia com a gente. Ela tem aqui estenose da veia subclávia direita com o membro em hiperabdução. Então, chega a ficar aqui fininho com 2 milímetros no ponto de maior estenose. Depois aqui tem 7 milímetros. A esquerda é preservada, não tem estenose. Uma coisa que eu nunca tinha visto é a estenose das veias jugulares internas. Atrás aqui do músculo externo tireoide esse. O externo ióide é mais medial, aqui mais lateral o externo ióide. Então, comprime aqui, tem uma redução de calibre. E aí lá pra cima já fica com o calibre preservado da veia jugular. E é só com o membro elevado. Quer ver aqui, ó? Com o membro pra baixo, ó. O calibre das veias jugulares internas é preservado. Daí das subclávias também. Depois me conta se tem que fazer alguma coisa aqui com as jugulares também, que eu nunca vi isso daqui. Obrigada. Obrigada.